O registro de focos de queimadas no Piauí ainda é algo que tem preocupado bastante a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos De acordo com a SEMA atualmente, a região sudoeste do estado é a que mais preocupa Principalmente em relação ao tempo seco e a quantidade de queimadas Hoje, dentro do estado do Piauí, a nossa maior preocupação é a região sudoeste É aquela região de picos que faz fronteira com os estados de Pernambuco e Ceará Por quê? Porque naturalmente é uma região muito árida e de difíceis chuvas Então a nossa preocupação maior está sendo nessa região Até porque no nosso extremo sul do estado, no nosso cerrado, houve algumas precipitações E com essas precipitações houve uma arrefecida nas queimadas Para ajudar no combate aos incêndios, nos últimos meses foi intensificado o trabalho de treinamento de brigadistas Para atuarem no estado Além disso, também foram entregues kits para as brigadas de incêndio Hoje nós temos, em parceria com o Corpo de Bombeiros, uma missão que está dando muito certo Que é o treinamento das brigadas municipais A CEMAR faz um acordo de cooperação técnica com os municípios E nós, a instituição CEMAR e o Corpo de Bombeiros Fazem o treinamento de brigadistas E depois desse treinamento, a CEMAR aparelha essa brigada com EPIs e equipamentos A orientação é que a população evite atear fogo em lixo e em locais com vegetação E em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do número 193 Como está iniciando as chuvas, as pessoas geralmente procuram fazer queimadas Para fazer o plantio Isso não é legal Isso não é apropriado Até para você fazer uma queimada em sua propriedade É preciso a autorização de queimada controlada Isso aqui, após você fazer essa solicitação Existem os técnicos ambientais que orientam como deve ser feito E existe uma autorização formal E a gente sempre orienta que colocar fogo em determinadas áreas Pode causar sérios problemas Inclusive para as comunidades e para as cidades mesmo